Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 20 de setembro de 2022, estamos no nosso programa 259, foram programas pra boa aqui, nossos queridos programas aqui de giro de notícias aqui dentro da Rádio Geek. Que não esqueçam, deixem a sua curtida, compartilhem a live com mais pessoas também, ajudem no crowdfunding do Drops de Jogos, eu vou deixar aqui na tela pra vocês contribuírem, se vocês puderem, mandem também perguntas, colocações, daqui a pouco a gente também vai falar algumas notícias aqui pra gente abordar todos os principais assuntos. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando, sem mais delongas, eu vou introduzir o nosso convidado aqui de hoje, que já queria vir há algum tempo e a gente quer falar do jogo dele, que é o Rony's Tale, um jogo focado pra galera que é fã do Nintendinho, da Kungi Studio do Recife. Seja bem-vindo, Rafael Valle, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Seja bem-vindo ao Nintendinho. Beleza, tô bem, tô bem. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o jogo, né? Imagina, obrigado você pelo seu tempo aqui, que você vai poder conversar com a gente. Antes mesmo de fazer a primeira pergunta, Rafael, eu vou contar o trailer do Rony's pra gente falar um pouquinho a respeito do jogo e entender do que ele se trata, que é bastante bacana também, pra divulgar o jogo de vocês, que é muito importante. Deixa eu deixar aqui na tela cheia, botar o som e vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.